...complementar dessa pesquisa da Revista Fórum. Olha só, a pesquisa realmente está na oitava edição e até então Lula nunca tinha aparecido na frente da pesquisa. As pesquisas dos anos anteriores, Lula tinha um índice entre 15% e 17% no primeiro turno. Agora ele chega com 31%, bem próximo de Jair Bolsonaro, que está com 30%. Mas venceria ali, então, Jair Bolsonaro. Isso no segundo turno, desculpa. No primeiro turno, então, é a primeira vez que ele aparece com mais de 15% e 17%, dobrando. E neste mês, neste mês ele dobrou. Ah, já o possível candidato que mais caiu em intenções de voto foi justamente Sérgio Moro. Ele tinha 18% em junho de 2020 e agora soma 13%. E daí acho que a gente pode acreditar também em toda essa situação em relação à Lava Jato. Em um ano, muita coisa mudou em relação à Lava Jato. E claro que Sérgio Moro desidratou. Hoje ele é nada, ele não é juiz, ele não é ministro, ele é ninguém de fato. Talita Gales, fantástico. Eu fico até feliz com esse tom que você dá para as notícias, absolutamente consistente. O Moro virou outro entulho também, né? Sabe o que é curioso, Talita? Nenhum candidato tubo de ensaio da direita, da elite brasileira encaixou. Hulk, Moro, até o Dória já falou assim, eu vou me candidatar à reeleição em São Paulo. Agora eu vou garantir o meu aqui, não quero mais esse risco todo. É engraçado que o Lula chegou para acabar com a polarização Dória-Bolsonaro, que era um grande dilema. Até o Fernando Henrique Cardoso declarou voto em Lula. Agora o Delfim Neto declarou voto em Lula. O mercado, sabe o que acontece? O mercado empresariado, as elites brancas, essas mesmas que deram o golpe no Brasil, sabem que a única chance de sair desse estado de catástrofe, de crime humanitário no Brasil, é essa figura emblemática que sabe conversar com todos os setores da sociedade brasileira de maneira democrática, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Está claro isso para eles. O Brasil precisa recuperar a imagem internacional, precisa recuperar a sua soberania, precisa recuperar a respeitabilidade das forças armadas. Hoje eu li uma notícia que até o Santos Cruz está sendo cotado em algum bastidor, que eu não sei muito bem qual é, mas enfim, só o fato de ser uma notícia publicada no jornal Estado de São Paulo já diz alguma coisa a respeito, para compor uma chapa ou uma possível chapa com Lula. Imagina o general Santos Cruz, que é um detrator do Bolsonaro, que participou do governo e saiu de lá escorraçado, enfim, brigado com os filhos do Bolsonaro. Então, realmente o Brasil não é para amadores, o negócio é muito forte. E o maior nome de todo esse cenário é o Lula, ele sabe, ele conversa, ele vai conversar com todos os setores, tudo converge para ele nesse momento. Eu vejo as pessoas falando assim, mas a esquerda unida, a esquerda vai se unir, não vai se unir? Eu acho que nem precisa colocar esse problema, todos vão, eles vão agora convergindo para o entorno, para a órbita desse torneiro mecânico, desse metalúrgico, dessa liderança extraordinária, que o país de novo cai no colo do Lula. Então, é interessante, é interessante. Agora, o trabalho só está começando, de novo, só está começando, está num momento mais tenso e uma vez que isso seja realizado, concretizado, vai ser uma década de trabalho para recuperar esse território que a gente acostumou chamar de país, que deixou de ser um país e que agora a gente vai ter que transformar de novo em um país. Ontem eu conversei com um professor de economia do King's College de London e ele falou isso, que vai ser uma geração tentando reconstruir tudo que foi destruído em tão pouco tempo, que vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, porque isso é terra arrasada o que Bolsonaro está fazendo aqui com o nosso país. Agora, Conde, daqui a pouco, 5 horas da tarde, você apresenta o programa o Brasil... Brasil em destruição? Não, eu estava falando em terra arrasada. Não, destruição do Brasil, que eu já estou pensando se esse título ainda cabe, né? Mas acho que ainda cabe. A destruição do Brasil, você conversa com o José Dirceu, uma figura super conhecida da política. Provavelmente, vocês vão falar sobre o ex-presidente Lula. Dá uma prévia do que vai ser essa conversa, então. Olha, gente, muito especial essa entrevista com o José Dirceu. Eu quero convidar todo mundo que está assistindo aqui esse programa, aqui na TVT, porque foi uma entrevista construída ao longo de duas semanas. Ontem foi aniversário do José Dirceu. O José Dirceu fez 75 anos. Hoje o José publicou um artigo importante no Poder 360, falando justamente desse cenário que eu já estava antecipando aqui para vocês, que é muito favorável ao Lula, mas que faz com que nós... Digamos, o Dirceu, o que ele vai falar hoje, né? Eu já estou prevendo, né? É para que a gente não caia em nenhum tipo de empolgação, quer dizer, não faz sentido. Aliás, todo petista é machucado com relação a isso, deve ser. E as pessoas que, digamos, zelam pela vida humana e pela democracia também têm de ser ressabiadas e machucadas. Mas o fato é que o efeito Lula é muito forte. Então vai ser uma entrevista, inclusive a gente vai falar disso, Thalita, mas vamos falar do Dirceu também, que tem uma biografia espetacular, né? Ele foi também perseguido da mesma maneira que o Lula. Ele também resistiu da mesma maneira que o Lula. Enfim, ele tem uma história de luta contra a ditadura militar. A gente vai tentar falar um pouco do exílio dele, da passagem dele por Cuba. Vamos ver se vai dar tempo, né? Eu acho que vai ser super importante ouvir o Dirceu nesse momento, porque ele tem uma visão muito consistente, muito apurada. Ele conhece os bastidores da política, os bastidores das Forças Armadas. E acho que vai ser super importante. Vai ser super carinhoso também, porque o Dirceu é uma grande figura humana, carinhoso, enfim. E acho que vai deixar algumas senhas para que a gente possa, os setores democráticos possam realmente se mobilizar com consistência para o que está por vir. Porque vamos ter claro o seguinte, a derrocada do Bolsonaro vai ser traumática também. Eles não vão querer deixar o poder. Eu acho que eles vão deixar, mas nós teremos tensões adiante. Então, acho que o Zé Dirceu hoje vai ver a prova dos nove, né? Vamos ver se o Dirceu confirma esse cenário conflagrado. Mas, de qualquer maneira, acho que vai ser muito bacana e convido a todos para assistir aí esse mais um episódio da série A Destruição do Brasil com José Dirceu de Oliveira e Silva, hoje às 5 horas, aqui na TVT. Todos convidados. Está aí o card hoje, 17 de março, daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde. Conde, sempre muito gostoso conversar com você, viu? Um beijão e até quarta-feira que vem, então. Super beijo, Thalita. Obrigado. Obrigado ao público que acompanhou a gente aqui. Continuem vendo aqui o Bom Prazer.